Acabaram de marcar a luta do Ankalaevi contra o Hakik, e aí a gente fica perguntando, pô, a TAM vai lutar com quem? Bom, eu tenho a minha teoria aqui, teoria muito louca da minha cabeça aqui, eu quero compartilhar com vocês e saber o que vocês acham, fica aí. Fala galera, antes de começar o vídeo, já sabe né, deixa o like agora, porque senão depois vocês esquecem, e toda vez que eu não peço pra vocês deixarem o like, ninguém deixa o like, e o vídeo fica lá no fundo do poço. Se vocês deixam o like aqui, o vídeo sobe, estoura, o YouTube recomenda, é uma beleza. Então, isso tá ajudando muito a desenterrar, tirar o canal da lama, e eu agradeço 100% a vocês, muito obrigado, deixa o like agora, bora pro vídeo. Todo mundo pego de surpresa, Ankalaevi contra o Hakik, acabou de ser marcado por UFC 308 em Abu Dhabi. E aí fica todo mundo coçando a cabeça, e o Pátan? O Pátan vai lutar com quem? O Pátan vai lutar com o Blakovich? Imagina né, não faz o menor sentido, nem em mundo nenhum, o Pátan lutar com o Blakovich. Eu até pensei, eu falei, será que eles vão fazer uma revanche com o Rio? Pô, olha, assim, sei lá, 5% de chance, talvez? Tô me coçando pra ligar pra alguém pra perguntar, mas eu não vou poder falar, mesmo que me contem, então não faz muita diferença. Então eu prefiro, sem saber nada, especular com vocês aqui, do que ter que ficar quieto. A gente fez uma resenha hoje, antes do UFC começar, eu e o Vini do diretaço, e a gente tava matutando sobre o que poderia acontecer. O Vini trouxe um negócio da tona, assim, muito interessante, que é aquele torneio que o Tom Espino sugeriu. Ele contra o Pátan e o John Jones contra o Stipe. Ele falou na mesma noite, todo mundo faz duas lutas, não existe essa chance, né? Mas primeiro, porque o UFC jamais faria isso, e segundo, porque comissão atlética nenhuma autoriza isso hoje, né? O cara lutar duas vezes na mesma noite. Mas, fazer uma noite de semifinal, de repente, com o Main Event, Pátan e Aspinal, e o Main Event, John Jones e Stipe, e quem ganhar as duas lutas faz a grande final, de repente, em 2025, ali, até a metade da primeira metade de 2025, pra ver quem é realmente, foi o que o Aspinal falou, né? Quem é realmente o grande campeão dos pesos pesados. Eu acho que seria um negócio, além de ser histórico, eu acho que ia vender demais. Porque ia combinar tudo que a gente tá falando de hype, de loucura, de... Caralho, eu quero ver essa luta num evento só, que é o John Jones, que já ia trazer... O John Jones e o Stipe tá todo mundo criticando, mas todo mundo vai ligar pra assistir essa luta. Ninguém fica de fora de assistir uma luta dessa. E aí você coloca Tom Aspinal e Pátan, que, por sinal, a história... É que a história é a seguinte. Não tem jeito do... Hoje, sabendo o que o Aspinal fez na última luta dele, né? Não tem como colocar um cara pra disputar o cinturão do pesado primeiro que ele. Não tem jeito. Porque, primeiro, aquela parada que eu falava... Eu falava muito isso. Eu falei, eu acho realmente que o Pátan vai furar a fila e vai disputar primeiro, porque é a luta que mais vende. E o UFC não tá nem aí se... Ah, mas é o cara que merece. É o cara número dois do ranking. Eles querem fazer a luta que vende. E, normalmente, a luta que vende é a luta que o plateia quer assistir. A luta que quem curte quer ver. Então, ninguém acha muito ruim. Os fãs mais raízes vão falar... Ah, não merece. Mas também vão lá assistir. Então, no final das contas, é o que interessa. Mas, o que o Asp não fez, ele ganhou o direito e o direito midiático, eu tô dizendo. Não o direito de ranking. Porque o direito de ranking ele sempre teve. Ele era o campeão interino. O direito de disputar era dele. Mas até ter o direito de disputar e ser o cara que vai disputar, o dinheiro fala muito mais alto pro UFC. E o entretenimento fala muito mais alto pro UFC. Então, naquele ponto, quando eu fiz o primeiro vídeo, depois quando eu fiz o segundo vídeo falando isso, o Poitam era infinitamente mais vendável do que o Asp não. Hoje não é. Hoje o Asp não é tão vendável quanto pra fazer essa luta, essa luta específica contra o John Jones nos pesados. O Tom Asp não conseguiu. Ele conquistou, literalmente, na porrada, o marketing dele. Então, ele é um cara que... Ele raipou o lugar dele nessa disputa. Então, tanto ele quanto o Poitam, tanto faz. E aí, vai entrar no critério a meritocracia. Aí, quem merece mesmo é o Asp não. Não tem jeito. Ou seja, o Asp não conquistou esse direito. Então, eu não acho que o Poitam briga por essa vaga mais. Então, por isso que eu acho que, se o Stipe sair dessa luta, o que o UFC faria, realmente, era colocar o Asp não. pra lutar com o Jones e não o Poitam. Tá uma confusão. É difícil até de explicar. Eu vou trazer um quadro aqui e a gente vai fazer uma planilha, um gráfico, pra poder acompanhar tudo que tá acontecendo. Uma outra coisa, e aí é uma teoria um pouco mais louca ainda, dessa do Asp não, com o Poitam e o Jones com o Stipe na mesma noite, e quem ganhar faz um outro evento pra disputar o Cinturão, é a história que eu tava falando agora há pouco, que o Jones é um dos poucos caras no UFC que pode chegar e falar, olha, eu quero lutar com esse cara pra fazer a minha luta de despedida. De repente, a gente não sabe, mas o Stipe já não vai lutar. Pode ser. Tá tudo em bastidor ainda, né? De repente, o Stipe já falou, ó, não vou lutar. Não quero. Tô machucado. Ou me machuquei. Ou não me interessa. Ou, sei lá. O cara já tá há três anos sem lutar. A última luta dele foi em março de 2021. De repente, ele nem volta. Aí vem essa segunda teoria louca minha da conspiração, que é o Jones chegar e falar, olha, UFC, eu sou o John Jones, muito prazer. O maior de todos os tempos, gostem vocês ou não, ninguém fez o que esse cara fez. Não dá pra cagar no John Jones hoje, porque ele tá há um ano sem lutar, gente. Dois anos sem lutar, sei lá. Entendeu? O que esse cara fez, ninguém faz e ninguém vai fazer. Ninguém tem idade, ninguém, ninguém hoje tem idade suficiente pra ganhar cinturão e ficar invicto todo esse tempo com esse número de defesa. Ninguém tem. Ninguém tem. Então esquece. Esquece que o John Jones é o cara. Mas tudo chega ao fim, o reinado do Jones tá chegando ao fim. Mas o que eu tô dizendo aqui é o seguinte. Se ele fala, olha, é a minha última luta, eu não vou lutar depois disso, e eu quero lutar com o Poiton. Fazer a minha última luta com o Poiton. O John Jones é um dos poucos no UFC, eu acho que tirando o Conor McGregor, o John Jones seria o outro único que conseguiria um feito desse. Se escolher a dedo e falar, eu quero me despedir, já que eu vou me despedir mesmo, eu quero lutar com esse cara. O UFC aceita? Óbvio que aceita. Por quê? Porque vai vender pra caralho, só por isso. Eles gostam do John Jones, mas se o John Jones falar, eu quero lutar com o Anthony Smith. Cara, eles não vão deixar, entendeu? Ou eu quero lutar com o Taito Ivaza. Não vai rolar. Mas ele tá falando, de repente, o Jones não é idiota, o Poiton é um estilo maravilhoso pra ele, é uma luta boa pra ele. De repente, o que vocês acham? Me conta, eu tô louco pra saber a opinião de vocês, sempre saem umas teorias mais loucas que a minha aí nos comentários, me conta o que vocês acham, tá meio confuso, mas basicamente o que eu acho é, eu não consigo ver uma revanche de ninguém pro Poiton nos meio pesados, então a teoria é que ele suba pros pesados e vai acontecer, ou ele faz aquele mini torneio lá que o Tom Espino sugeriu, de repente o Poiton luta com o Tom Espino e o John Jones luta com o Steve na mesma noite, e aí quem ganhar dos dois vai lá pra uma segunda luta. Mas aí tem o grande porém que o Jones é capaz de não tá ali depois, né? O Jones já falou que ia se aposentar, já disse mais de algumas vezes que gostaria de se aposentar. Então eu acho muito arriscado. Então, de repente, a minha segunda teoria da loucura não é tão loucura assim, e se a luta do Steve já caiu ou pode ser que caia, eu não sei, de repente o Jones já pediu o Poiton de substituto ali, pode ser por isso que marcaram essa luta do Ankalaev com o Hakik. Tem muita coisa acontecendo, vai ter assunto demais ainda, eu vou contando pra vocês aqui. E não esquece de comentar, me fala o que vocês estão achando disso, o que vocês acham das minhas teorias. Se você tem uma teoria mais maluca que a minha, eu leio todos os comentários de vocês, todos, não passa um, e eu respondo a grande maioria de vocês. Então me fala aí o que vocês acham, não esquece de deixar o like no canal, se inscreve também se você gostou do conteúdo, e tamo junto. Obrigado, um abração, bora pra próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí